Olá, meu nome é Márcia Cominetti, eu sou docente do Departamento de Gerontologia aqui da UFSCar, coordeno o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia também aqui da UFSCar e coordeno o Laboratório de Biologia do Envelhecimento, o LABEM. No laboratório nós temos duas linhas de pesquisa, uma linha relacionada à doença de Alzheimer, onde nós estudamos biomarcadores para o diagnóstico da doença e a outra linha é a linha em que estudamos o câncer. Ambas são doenças relacionadas ao envelhecimento. Na linha de Alzheimer, nós estudamos um biomarcador específico que se chama ADAM, é uma proteína presente no sangue de todas as pessoas e nós conseguimos observar que essa proteína está diminuída em pacientes que têm a doença de Alzheimer. Junto com o Departamento de Química, nós desenvolvemos um sensor que permite detectar essa proteína no sangue, é um sensor bastante barato e a detecção da proteína é muito rápida, cerca de 3 a 5 minutos. Então, nessa linha, o nosso objetivo é encontrar marcadores que possam detectar, diagnosticar a doença mesmo antes dos sintomas clínicos aparecerem, surgirem. E isso a gente sabe que na doença de Alzheimer pode acontecer até 10 anos antes do paciente desenvolver os primeiros sintomas. Então, esse é o nosso objetivo principal nessa linha. Com relação ao câncer, nós estudamos, em colaboração também com o Departamento de Química, novas moléculas, tanto de origem natural quanto sintéticas, que possam ser usadas na quimioterapia para aumentar a eficiência do tratamento e também que possam diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. Nós sabemos que a quimioterapia causa muitos efeitos colaterais, náusea, vômito, perda de cabelo, por exemplo, entre outros, né? E o que se busca, não só nós, como vários outros grupos, são quimioterápicos mais específicos e que causem menos danos ao paciente. Nessa linha, nós avançamos muito com o estudo de uma molécula que se chama 10-gingerol. Ela é uma molécula que tem origem no gengibre. Hoje, nós, em colaboração com o Departamento de Química, isolamos essa molécula do gengibre e testamos em várias fases, em várias etapas de uma pesquisa pré-clínica que nós chamamos. Então, nós testamos primeiro em células de câncer, que são cultivadas fora do paciente, né? Em vitro. Nós fornecemos todas as condições para a célula crescer e aí nós tratamos essas células tumorais com o 10-gingerol. Nós tratamos sempre com o efeito dessa molécula em células que não são tumorais. Nós temos como foco no laboratório, principalmente, o câncer de mama e nós conseguimos observar que o 10-gingerol, ele consegue ser mais tóxico para as células tumorais do que para as células não tumorais. Então, isso indica que pode haver uma certa seletividade dessa molécula para as células tumorais. Sabendo disso, nós realizamos várias outras pesquisas em animais e nós conseguimos observar que o 10-gingerol, ele diminui o tamanho do câncer primário, do tumor primário de mama e também tem efeito em metástases, né? Que são... é o principal problema do câncer, são as metástases. 90% das mortes do câncer acontecem não por conta do tumor primário, que é aquele nódulo que a mulher detecta no exame, mas sim por conta da metástase, que pode ser tanto óssea, pulmonar, cerebral, entre outros tipos. E nós conseguimos mostrar que o 10-gingerol inibe essas metástases. E o fato de inibir metástase cerebral é muito importante, porque o câncer no cérebro é de difícil tratamento. Agora, nesse momento dessa pesquisa, nós estamos combinando o 10-gingerol com o quimioterápico que já é usado na clínica para câncer de mama e nós estamos tendo resultados muito interessantes, mostrando que a combinação, que o 10-gingerol, ele aumenta o efeito do quimioterápico e também diminui os efeitos colaterais desse quimioterápico. Isso ainda são pesquisas em animais, não pesquisamos isso em humanos. Então, basicamente, é isso, essas duas linhas de pesquisa. E nós gostaríamos de convidar a todos, se estiverem interessados, em conhecer o departamento de gerontologia, conhecer o programa de pós-graduação e também conhecer o laboratório, que nós estamos disponíveis e abertos a mostrar todas essas etapas dessas pesquisas. Legenda por Sônia Ruberti